Tem um mundão pra aventurar, eu sei seu ascendente amar E a nossa foto aumentou meu engajamento Eu tava andando de quebrada, sendo o centro da cidade Quando cê resolveu, dá um salve pelo meu radim Eu já tenho compromisso, mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim, bem pertinho de mim De manhã, de madrugada, te quero também de tarde Quando uma fica junto, eu sou menemigo do fim Sabe que eu tô correria em todas as quilometragens Independentemente, se quiser, eu tô afim Oi, oh, I don't make me Oi, oh, I don't make me